O PAC só conseguiu realizar em torno de 30%, 30% do que foi programado. O PAC, eu pergunto, é um programa de atraso do crescimento ou um programa de aceleração da corrupção? Candidato, o PAC é um conjunto de investimentos do governo que deram a ele uma marca, deram a ele um slogan. Infelizmente, não deram a ele. Senhor, me permitam, esse bloco é de tema determinado por sorteio. Previdência. Responda ou não? Vamos começar de novo, o senhor pode fazer uma pergunta, pastor, sobre previdência, em respeito às regras do debate. Então, senador, o que o senhor tem a me dizer sobre a previdência no Brasil? Mas eu vou apenas concluir a frase, se me permite, William. Obrigado. Obrigado. Obrigado.